Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns filhotes de mandarim que nasceram aqui dentro do criatório, beleza? Dá uma olhadinha, ver se tá tudo certinho, se não tem um filhote morto dentro do ninho, né? Porque às vezes a gente fica algum tempo sem olhar e pode ser perigoso. Deixa eu só tirar o ninho daqui. Esse casal aqui, tá com três ovos. Esse casalzinho aqui, ó. Esse outro casal aqui já tá com uns filhotes fora do ninho. Dois filhotes. Deixa eu guardar o ninho aqui. Esse casal aqui é só os dois filhotes mesmo, já tirei o ninho daqui, ó. Esse casalzinho com dois filhotinhos. Bacana, vamos ver o próximo. Agora que nós vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver se tem filhotes aqui dentro. Aí. Tirei o cachotinho aqui de dentro. Tá com três filhotes. Chega na luz aqui. Três filhotinhos de mandarin. É isso aí, galera. Boa tarde pra vocês. Tirei. Obrigado.